Fala aí galerinha do YouTube, tô aqui com mais um vídeo que continua nessa nossa série de coisas engraçadas Eu não ia fazer uma série, mas vou fazer essa série de coisas engraçadas Lembrando a pegadinha, também vai ter a série A Pegadinha Vai ter a série Minecraft Sobrevizando Minecraft E hoje pra nossa série de desafios, a gente vai fazer assim ó pessoal A gente vai ter que fazer, nessa minha mesa de sinuca A gente vai ter que fazer uma pedra, uma pedra só Quem derrubar ela primeiro ganha Quem perder vai ter que fazer o que pessoal? Quem perder vai ter que pegar um tiptop de criança De criança ó pessoal, com florzinhos ainda E vai ter que andar na rua com ele Pra quem não sabe o que é tiptop, é aquelas roupas que você dá em que não tem Não é botar caixa e camisa, é tudo junto Quem perder vai ter que andar ali no meio da estrada de tiptop Então, vamos embora lá pro vídeo Quer calma, quer calma? Deixa eu ver se eu não vou contar Não Que eu sou piadão, né ó, cabeção Tá, daí a gente vai fazer esse vídeo E daí quem perder vai ter que fazer isso Andar de tiptop na rua Meu tá E o dele Vamos lá Pedra, papel e tijora Terra da papel e tijora Ah, que ganhei Ganhei dele pessoal, eu jogo primeiro Arrubar a bola E Vamos ver, vamos ver Uh, perdi Vamos arrumar de novo Andando que não, é com batida nova É sempre voltando no centro Vai, vai Ah, meu Vai, vai de novo É até bater no pedrão Uh, errou Vamos lá, vamos lá Uh, derrubei a pedra branca Vai, vai tu, vai tu Vai tu, vai Lembrando que você sabe Tiptop, hein, de criança Quase Tem que perder Uh, pessoal Tá difícil, tá difícil Uma hora vem e faz Uh Uh Quase, pessoal Quase, quase Ganhei no YouTube Vai, vai Uh, errou Vai, vai, vai Tem que descer Chichar A pedra branca De novo, pessoal Que merda Vai Uh, perdeu Ha, ha, patinho Não deu, não deu Deixar mais centralizado Essa pedra Vai, vai Ele vai ir agora Ainda bem, ele está feito Vamos lá, vamos lá Vai, vai Vai tu, vai Errou, errou, vai Ah, se fizer as duas Também vale, pessoal Se fizer as duas pedras Também vale Uh Quem se ferra é o outro, né Vamos lá, vamos lá Uh Que merda, velho Vai, vai, vai Vai até fazer Ah Uh Pessoal, vamos Pera aí Pessoal, vamos fazer uma diferença agora Se bater aqui Pode jogar de novo Sem voltando a bola ao centro Vai lá, vai lá Uh, errou, errou, errou Ah, ganhei, pessoal Ha, ha, patinho Perdeu Vai ter que andar de tipo Vamos de novo, então Vamos de novo Tá, tem que ganhar E já começou antes Tá, tem que ganhar, vai Vai se chapar Ah, ha, agora Chegou Tipi top, tipi top Agora não tem Vamos botar tipi top nele, pessoal Vamos lá Não, tá, tem que ganhar Não, vem aqui, meu Oh, oh Oh, meu Você bebeu Cara, você bebeu Mas não, pera Você vai chorar Vai Tá, mas vai Você tá meio desganhado, pessoal Mas não é máquina, não é máquina Isso é normal mesmo, gente Vai fazer assim Eu não vou agarrar com o fio Eu vou caminhar de tipi top, pessoal Na rua Vou indo no lugar dele Porque ele tá vendo triste Entendeu Tá, mas vai Eu vou andar de tipi top na rua Né Primeiramente a gente vai guardar as coisas Vamos guardar Nós vamos guardar as coisas Não, porque vai ficar me olhando na porta E tu que vai filmar Ele vai filmar Cuidado que não vai deixar pra mim Eu vou sair só na frente de casa, né Ah 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 Você vai mais Tem mais coisa Não sei Você vai ver Lá pra mim Ah, eu tô tirando Que bom, galera Vamos botar aqui Que eu vou tirar Não, não tira Deixa aí Deixa eu pegar aqui O tipi top Como eu perdi Como eu perdi Eu boto de tipi top, né Como eu ganhei Na verdade, né Só que Como eu sou parceiro dele Eu vou andar de tipi top na rua Pra pagar um micro no lugar De um cabichudo Que tem vergonha Olha só Vocês vão Gostar disso, né E eu vou Vou Gravar mais vídeos Assim Não sei se vai ser só com ele Mas Vou gravar mais vídeos E espero que vocês Fiquem vindo, né E seja da minha cara Da cara dele Vou ver se meu primo Se anima a fazer vídeo comigo Pra nós fazermos vídeos Bati no meio do coco Rapaz Eita Não fala para o local Ai De Que porra Ainda não soube Na tela é data Não soube Para dar uma palavrão É o primeiro vídeo de Minecraft a série Minecraft sobre a grande Minecraft pop que diz Essa série eu ainda não vou mexer ainda Tô no meu terceiro vídeo no mesmo dia Apenas minutos de diferença, né? E infelizmente eu vou ter que andar de tipe-tope na rua Porque tem um cagão que tá com medo Apareceu pra câmera É eu mesma Né? Admiti que tá cagão agora Sou cagão e eu queria andar Queria andar? Agora dá o gol Agora pessoal Não vou deixar ele gravar porque ele grava tremida Ah não, não gravo não Vou ter que andar agora De tipe-tope, olha só o relance Ui! Mas vamos lá Tipe-tope, rua Tipe-tope, rua Vamos lá, ele tá vindo? Eu vou ter que andar de tipe-tope na rua, pessoal Né? Felizmente, né? Estou passando de tipe-tope na rua, pessoal Vamos ver aí se alguém rir, né? Se alguém da rua rir Mas, esse era o desafio, né? Que é andar de tipe-tope na rua Então, esse era o desafio, né? Eu tô indo lá Eu acho que meu colado tá vindo lá Eu acho que meu colado tá vindo lá Bom, galera, deu tudo Mas... Fazer o que, né? O desafio era esse, né? Perdi o desafio Perdi o desafio Perdi o desafio É... Não deram bola pra mim Bem pelo contato Ele correndo Mas... Quê? Vou postar vídeo no Youtube E... A gente tá postando vídeo de desafio E aquele padecido lá Que tá fuzindo E a gente fez esse desafio E eu... Infelizmente Ele cagou a bolinha E eu tive que pagar o pacto Daí eu vou botar esse vídeo no Youtube E... Felizmente, né? É... Mas assim, galera É... Paguei o pacto por ele Vou fazer vídeo de Minecraft... Sobrevivendo em Minecraft No Minecraft Pocket Edition É... Também vou fazer o... Vou iniciar essa série que eu falei Que é a série Pegadinhas Onde vai fazer pegadinhas pros vizinhos, com amigos E muito mais E aí a gente vai fazer, né? Então...